E aos nossos professores que colaboraram com a nossa formação, a Dona Ceyla, a Dona Ceyla, e aos nossos grandes professores, Fernanda e Fátima, que estão presentes, a gente, nós queremos ser eternamente inspirados pelo trabalho que eles fizeram hoje. Muito obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL